Música Programa Tudo A V por Andréia Velami Um oferecimento Home Design Shopping Boulevard 161 Marcato, perfeito para quem é exigente Líder interiores e Sierra Móveis Oi gente, o nosso Inloco de hoje Traz como convidados dois arquitetos Que estão atuando com uma história muito bacana No mercado baiano Eu estou falando de um casal Márcio e Régio Amaral Vamos a ter um papo com elas? Música Oi gente, bom estar com vocês no programa Tudo A V É muito bacana a gente ter a oportunidade de estar mostrando sempre novos nomes no mercado Vocês esse ano foram premiados pelo circuito de alta decoração E hoje a gente vai apresentar para o público do Tudo A V um apartamento em Alphaville Esse ano é um ano que a gente tem uma grande expansão imobiliária Se fala em mais de 10 mil unidades sendo entregue no mercado imobiliário baiano E a Paralela e Alphaville tem sido um dos espaços de maior expansão da nossa cidade Eu queria que primeiro vocês me contassem Como marido e mulher, vocês dois são arquitetos, mas você cuida mais da parte de criação e Régio de obra Como é que funciona essa dobradinha? Exatamente Eu fico mais na parte de projetos e tal E ele cuida da parte de obra De vez em quando Eu me meto no projeto e ela se mete na obra Mas assim, no processo de criação Vocês costumam discutir o processo de criação? Sim Então termina sendo um processo de criação junto também Exatamente Ela fica sempre com a parte melhor, né Régio? A parte da criação A parte da criação é melhor E depois ainda tem que pegar todo o projeto dela e colocar dentro do orçamento do cliente E a parte mais dolorosa é essa Me fala agora um pouquinho como é que foi o programa de obra desse cliente Solicitações É uma família, dois filhos Como é mais ou menos o programa familiar E o que eles solicitaram no projeto É uma família, um casal com o filho E eles solicitaram um projeto leve Com um living bem integrado para eles receberem amigos Solicitaram que a gente fizesse um closet separado para o marido e outro para a esposa Um quarto foi transformado em closet Colocamos uma banheira nesse quarto, teoricamente, que virou closet A cozinha, muito pequena Tivemos que integrar a área de serviço e o quarto de empregada ao tamanho da cozinha Então teve muita, muita parte de arquitetura que foi mexida Essa questão de vocês terem tido interferências na obra Também é bacana porque vocês puderam mexer muito nos materiais do apartamento Eu queria que vocês me contassem como é que transitou essas escolhas de vocês Com o cliente, que caminho vocês adotaram nessa obra O cliente deu total liberdade para a gente Então assim, no living a gente trabalhou com o perfect Banheiros a gente trabalhou com porcelanato, crema, marfil Cozinha, pastilhas de vidro e um piso que eu adorei A gente chegou na Fonseca Shop e eu achei lindo o piso Com o sinis Com o sinis É Vocês me falaram de revestimentos que vocês utilizaram E a nível de bancadas, como é que vocês fizeram essas escolhas? André, a gente procurou trabalhar assim com pedras, mármores diferenciados Então você vai ver no lavabo um mármore maravilhoso Um momblan na varanda gourmet, entendeu? Cedestone na cozinha Todas as bancadas foram executadas pela Artmex A Tânia sabe que quando eu chego lá eu procuro escolher materiais diferenciados Trabalhar com novidades Uma outra parte muito bacana também do projeto Foi a solução que vocês deram de fechamento de varanda Me fale um pouquinho dessa escolha O fechamento de varanda nós usamos o reiki Essa cliente não queria eliminar a porta da varanda para a sala Então fechamos a varanda com o reiki Pela proximidade da piscina dela Então com o reiki fechado Você não perde aquela visibilidade que ela tem na piscina Então ficou bastante integrada Um outro item muito importante Dentro de um projeto de decoração Hoje é a parte de planejados, de modulados Hoje a Bahia tem uma oferta muito grande Muitas lojas bacanas no mercado Como é que vocês escolheram essa parceria para esse projeto? Realmente a oferta é muito grande O profissional tem que se ligar nessas empresas que estão te ofertando E dentro dessas empresas a que nos atende é a Eviva Nós conseguimos para esse cliente Fazer com que a Eviva atendesse as necessidades A cozinha dela toda em vidro Portas da Cinex O closet também com porta Cinex Home Muitas as necessidades Márcia, a parte de imobiliário também é uma parte muito bacana. Escolher as peças, escolher cada peça para o seu lugar é uma paixão. Eu queria que você me contasse como é que foi para vocês, junto com o cliente, sair pelas lojas, pesquisando e galimpando o que vocês iam utilizar no projeto. Geralmente quem nos atende nessa parte é em design. Nesse projeto a gente procurou trabalhar com peças mais funcionais, você vê que são móveis mais, peças mais baixas e pontuando com peças clássicas que eu acho que é uma característica do meu projeto. Na varanda gourmet a gente garimpou duas poltronas super charmosas na efeito home, junto com bancos, madeira de demolição, que são multiuso, então aquilo que vira mesa... É a peça coringa do projeto. Uma solução interessante do projeto, que eu acho que vale a pena você também dividir com os nossos espectadores, essa questão de você trazer a TV para a sala. Isso, existem alguns clientes que têm uma certa dificuldade em absorver a coisa de trazer a TV para a sala. Conte para a gente um pouquinho como é que foi a solução que vocês deram a esse quesito. Na verdade, você lembrou bem, o cliente não queria a TV na sala. Então, o Márcia teve a ideia de colocar o painel de vidro, o vidro refletente, fornecido pela Design Vidros. Quando está desligada a televisão, é um elemento decorativo. Quando liga uma televisão de 42 polegadas, ela fica com uma imagem maravilhosa. Então, foi interessante. É uma solução muito bacana. Muito bacana, muito interessante. E com relação a cortinas e pecianas, como é que foi isso aí? As cortinas nós utilizamos nos quartos rolô e na varanda nós usamos cortina plissada motorizada, que foi da AD Design. Márcia, aí a parte de produção final, escolha de adornos, objetos, obras de arte, como é que foi isso aí? Nesse projeto, nós trabalhamos com muranos e pratarias e procuramos trabalhar com obras de arte. De artistas? De artistas baianos, como Lennar Salvatore, Leonel Matos e Caribeiro. Ok, gente, eu agradeço muito a participação de vocês no programa. Desejo muito mais sucesso e dentro, em breve, poderemos conferir o trabalho da dupla Márcia e Régia Amaral na próxima edição do Morar Mais e Por Menos. Confiram, afinal, sempre vale a pena. Márcia Amaral na próxima edição do Morar Mais e Por Menos. Esse projeto foi idealizado para um jovem casal, onde a escolha de cada móvel foi a construção de um acervo na tentativa de personalizar cada peça. Abusamos de cores, de tecidos e texturas, tentando fugir de regras e de modistas. Esse era o sonho do nosso cliente. Na Home Design, nós encontramos produtos exclusivos, com atendimento diferenciado e uma garantia de pós-venda. E aí 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 E aí